É, surgiu de uma maneira bem curiosa, porque o meu pai é um cara muito caricato, muito caricato, tipo, é um senhor assim que, e ele fala aquelas bobagens de senhor, e ele tem uma voz muito, meu pai fala assim, ó, vou falar coisa pra você, eu sou o cara bacana, eu sou o cara legal, mas não me enche o saco, porque senão eu falo um monte. Então meu pai é um cara muito imitável, e quando ele tomava umas, ele ficava mais caricato ainda. E tem um outro tio meu, que também é muito caricato. Como que era o seu tio? O meu tio eu não sei imitar, mas ele é um pouquinho gago, ele tem umas características, e aí, tipo, ficavam os meus irmãos imitando meu tio, e os meus primos imitando meu pai. E eles sabiam disso? Ah, tudo, né, escondido. E meus irmãos sempre foram de tentar remedar, um aqui, outro ali e tal, e eu, pô, querendo não, tô ali, né, convivendo no ambiente. E fui pegando, que nem o meu irmão tentava imitar o Hernandes, falava aquele jeito de esparar fatos e tal, tentar deixar o Hernandes mais caricato ainda. O Hernandes jogador. Jogador, Hernandes jogador de São Paulo, é, meu irmão São Paulino, meu irmão. E aí eu tenho uma voz um pouquinho mais grave e tal, e eu... É, na verdade, eu acho que a gente tem uma possibilidade, né, de fazer a vida como ela é, né, então... E aí eu falei, pô, dá pra pegar. Hernandes profeta. Profeta, grande profeta. E assim foi surgindo, Johnny. Tipo, eu fui pegando... Quantos anos você tinha? Cara, eu acho que eu tinha nove, dez anos. Nossa, muito novo. É. Escutava rádio, mas sempre quis ser jogador de futebol. Sempre quis ser jogador de futebol. Mas fazia na zoeira, obviamente. Zoeira, nunca quis ser imitada. Não tinha uma pretensão, ah, vou, pai... Cara, na verdade, depois de um tempo, começou até a se tornar um problema, porque eu treinei, não sei se foi dos dez até os dezoito, um pouquinho depois também, paralelo com isso, pra ser jogador de futebol. Treinava com o Lima numa escolinha e ele dava, tipo, uns treinamentos feras mesmo. O Lima jogou. Qual escolinha? Cara, era a escolinha do Lima, lá na Zona Leste. Depois até passei com ele treinando no União dos Operários aqui na Zona Norte, na Vila Maria. Joguei uma Copa do Brasil de aspirantes, eu acho que era, lá na Bahia, com o União dos Operários, com o Lima também. Qual a posição você jogava? Cara, eu comecei como atacante e fui voltando, né? Lá nessa Copa do Brasil, eu acho que eu jogava de meia. Inclusive, na época surgiram consultas. Ah, possibilidade de ir pra Cruzeiro, pra Barueri na época e tal. Então, o Gabriel bate uma bola, hein, pessoal? Mas não rolou, não rolou. O empresário sumiu depois, você já tá... Entendi, entendi. E aí, cara... Você já tinha um empresário, então? Não, não, não. O empresário que queria levar. Entendi. Que entrou em contato com o Lima na época, não rolou. Aí, mas você, nessa época, você já não imitava mais? Como é que tava? Imitava, mas... De brincadeira. De brincadeira, mas assim, como as pessoas... Pô, não é que eu era ruim, mas tipo, como eu tinha... Eu tinha variações de humor também, né? Nessa época, né? Sim, sim. E eu não sabia o que que era. Então, tinha jogos que eu ia muito bem, tinha jogos que eu ficava muito nervoso e tal. E a imitação acabava sendo um destaque que eu não queria. Pô, ele é bom, mas ele imita pra caramba. Pô, eu entendi. Ah, não. O que imita? Eu quero jogar bola, velho. Eu sou jogador. Ô, tá louco? Você imita. Entendeu? Não, imitar eu faço de graça. Entendi. Né? Eu quero jogar. Né? E aí, foi a época que a imitação talvez chegou à parte mais que eu quis negá-la, né? Que foi pouco tempo, porque não tinha como, né? Isso no início. Mas de criança. Zé Silvério, escutava muito o Beto Oro na Rádio Bandeirantes com... Zé Silvério, como é que é o Zé Silvério? Atenção, torcedor, confira conosco o placar do Futebol. Ô, Johnny, é muito legal a gente estar aqui, porque a fita lá traz coisas que a gente não está preparado, né? Por exemplo, o gol que eu narrei de Paulinho, no cruzamento. No cruzamento de Alex Paulinho é gol, né? Cara. Zé Silvério, tipo, era muito fã. Encontrei o Zé uma vez na Band, cara. E aí, como é que foi? Ah, acho que ele não gosta muito que imita ele. Domingo, cara. Domingo de plantão, talvez, um dos primeiros plantões de domingo. Assim, eu estou andando no caminho da Band, assim. Inclusive, nesse caminho tem uma história muito engraçada sobre o Geraldo Magelo. Mas depois eu conto. Estou fazendo o caminho assim, eu vejo o Zé Silvério, uma divindade pra mim. Caraca, o Zé Silvério. Aí eu cheguei... Caraquinho, assim. Baixinho, tipo, quase um pouquinho mais baixo que eu. Tenho uns 70. Aí eu... Pô, Zé, sou muito seu fã, cara. Ó, mano, tô... Ó, cara, tô pregado. Pô, eu te imito, ele... Ah, que legal, né? Pode ser um grande... Como é que ele falou? Narrador. Ele fala um grande... É como se fosse narrador, mas ele fala outra palavra. Pode ser um grande locotório esportivo, né? Tipo, ó, para de me imitar, vai fazer sua graça pra mim. Mas, cara, surgiu assim, tipo, as primeiras imitações. Pelé, tal... Pelé, tal. Tchau.